Eu sou a voz pra te levantar Vem comigo, aqui você swinga A nossa trilha vai te tocar Me dê a mão, eu te mostro o paraíso Nova viagem, novo lugar Nos expandindo de amor e de sorrisos Somos milhões a compartilhar A fé que me ilumina A força que me ensina a viver A esperança me incentiva Acreditar no nosso poder Vou pra rua sem espadas Porque tenho a força de um leão Minha luta não é armada Sou guerreiro, sou de alma e coração Eu sou a força, a fé e a ginga Eu sou a voz pra te levantar Vem comigo, aqui você swinga A nossa trilha vai te tocar Me dê a mão, eu te mostro o paraíso Nova viagem, novo lugar Nos expandindo de amor e de sorrisos Somos milhões a compartilhar Coloca aí A fé que me ilumina A força que me ensina a viver A esperança me incentiva Acreditar no nosso poder Vou pra rua sem espadas Minha luta não é armada Minha luta não é armada Sou guerreiro, sou de alma e coração Vou pra rua sem espadas Porque tenho a força de um leão Minha luta não é armada Sou guerreiro, sou de alma e coração Vou pra rua sem espadas Porque tenho a força de um leão Você também, né? Minha luta não é armada Sou guerreiro, sou de alma e coração Sou guerreiro, sou de alma e coração Vou pra rua sem espadas Pra enfrentar, né? Esse momento difícil Vamos juntos Minha luta não é armada Essa música é muito especial Ela é da compositora Cristo Ilma Que é daqui da nossa região do Alto Tietê Uma pessoa muito especial pra minha vida Uma grande amiga e uma artista que eu admiro muito Então, eu vou pra rua sem espadas